Você tem ações da Oi? Pensa em comprar? Então, olha só, antes de você decidir qualquer coisa, dá uma olhada no vídeo todo aqui, que a gente tem algumas ideias do que a gente acha para a Oi em 2021. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Adenilson. Hoje o assunto será sobre o valor das ações da Oi e se nós achamos se é um bom investimento para 2021. Mas antes de a gente entrar no assunto, não se esquece. De novo, olha só, pessoal, estou sempre lembrando. Dá uma ajuda aí. Se inscreve no canal, compartilhe entre as suas redes, entre nos nossos comentários, pergunta, faça perguntas, diga o que você está achando dos vídeos, dê sugestões para novos conteúdos. Assim, eu vou focar no que você quer saber, tudo bem? E não se esqueça, ative as notificações, assim você vai ficar sabendo quando os novos vídeos forem lançados, tudo bem? Pessoal, vamos falar da Oi. Está em recuperação judicial desde 2016. É uma coisa bem longa e a empresa vem fazendo diversos esforços para se recuperar. O diretor-presidente dela disse que, provavelmente, que se tudo der certo, a recuperação judicial termina agora em 2021. Seu maior credor é o BNDES. Então, a gente acredita que em 2021 agora deve resolver essa questão da Oi. A Oi vem se desfazendo de muitos ativos, vem se desfazendo de ativos porque ela precisa o quê, pessoal? Ela precisa reduzir seus custos, Ela precisa reduzir seus custos para gerar caixa, para gerar dinheiro. Em 2019, final de 2019, no último trimestre, ela deu prejuízo de quase 2 bilhões de reais. E ano passado, ela deu lucro. Só que, tem que ficar muito atento, porque esse lucro, a maior parte desse lucro veio de recuperação de impostos, impostos de renda que ela conseguiu resgatar de volta. Ela deve ter feito alguma engenharia tributária, e aí conseguiu recuperar alguns impostos que ela já havia pago. Se não fosse isso, também teria prejuízo. Mas ela vem focando num segmento que é de fibra ótica, e ela vem muito bem nisso. Ela elaborou uma estratégia, ela vem cumprindo todas as etapas, bonitinho, como manda a cartilha. Para quê? Para que ela se torne uma das maiores provedoras em infraestrutura de fibra ótica no Brasil. E isso tem valor. E isso tem valor. As ações dela, hoje, elas estão abaixo de 2 reais. Mas especialistas de corretoras, eles dizem que... Não, entre eles, BTG e Guide. É que o valor das ações pode chegar até 3 reais. Olha só. Isso é um alento para os investidores. Tudo bem? Agora, falando dos investidores, tem que fazer uma separação aí. De quem é investidor e de quem está só para girar moeda, quem está para girar dinheiro. Tudo bem? Se você já tem as ações da Oi, está preocupado se você vai conseguir recuperar seu dinheiro, se você entrou com o valor que estava lá em cima, não tem muito o que fazer agora. A estratégia seria segurar, porque, olha, se ela bater 3 reais, eu acredito que será um bom resultado. E se você acredita na empresa, se você está investindo na empresa, acredita que ela vai se recuperar e depois dessa recuperação, nesse segmento de fibra ótica, ela realmente chegar onde ela almeja, ótimo, ela pode trazer resultados maravilhosos lá na frente. Ou se você é um especulador. O que é especulador, pessoal? O cara que só faz trade, o cara que está ali só para operar mesmo. Compra na hora do almoço, vende na hora da janta. Então tem que ter diferente. Por quê? São análises diferentes de valor da empresa. Tem muita gente que está fazendo aí as suas compras, os seus investimentos, com informações equivocadas. Ele verifica quanto está o valor da ação de hoje e fala assim, nossa, subiu 2%, nossa, subiu 3%, essa empresa vai decolar. Não, não é assim, não. Não funciona desse jeito. Primeiramente, você tem que verificar o que a empresa está fazendo. Porque a empresa está reduzindo custos. Como eu disse, 2020, ela teve lucro, no último trimestre, ela teve lucro porque ela recuperou um bom montante de impostos que ela já havia pago. Senão, ela teria prejuízo. Então você tem que ter muito cuidado com o tipo de análise que você faz. Para o longo prazo, se tudo der certo com essa recuperação judicial, pode ser realmente um ótimo negócio. E o valor das ações hoje está baixo por conta disso. Então, entrar agora, entrar agora, pode ser uma boa ideia. sair agora, se você já estava aí, se você já estava, sair agora pode ser uma má ideia. Agora, colocar mais dinheiro, depende, depende do tipo de negócio que você vai fazer e do tipo de estratégia que você bolou para a sua carteira. A gente acredita que se a recuperação judicial acontecer agora em 2021, eu tinha olhado semana passada nos jornais todos, até outubro de 2021 parece que é o prazo, se acontecer, eu acho que realmente nós teremos aí uma boa oportunidade de negócio. Lógico, você entrando agora com o valor dela que ela está bem descontada, ela está barata. Agora, temos que verificar se isso vai ocorrer e se a empresa vai continuar nesta estratégia e nessa pegada de realmente cumprir os seus objetivos para que ela se transforme em uma provedora forte de infraestrutura do ramo de fibra ótica. Fibra ótica vai ser o carro-chefe deles. Fibra ótica é o que pode salvar essa empresa. Essa é a minha opinião. Eu acho que eu hoje eu não pretendo colocar nada na Oi eu tenho uma outra estratégia de negócio mas lembrando eu não estou aqui para dar indicações. Eu estou dizendo qual é a estratégia que eu utilizo para a minha carteira o que eu faço para as minhas finanças. Mas pode ser interessante pode ser interessante sim. Agora qual é a sua estratégia? O que você quer para o seu dinheiro? Você é um especulador ou você é um investidor? Tem diferença nesses dois tipos aí. Tudo bem? Então pessoal vamos esperar mais da Oi e torcer para que essa empresa consiga se recuperar afinal eu sempre torço para que as empresas consigam dar a volta por cima e que elas consigam ter bons resultados. Por quê? Porque elas geram empregos e nós precisamos de empregos no país. Tudo bem? Com um país empregado o dinheiro circula mais fácil e todo mundo ganha com isso. Tudo bem? Pessoal então foi isso uma análise rápida não muito profunda a gente não aqui não é a ideia do canal fazer análises profundas mas que pelo menos leve alguma clareza para você sobre os seus investimentos. Então se cuidem fique com Deus não se esqueça se inscreva no canal e se Deus quiser nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço pessoal até mais tchau tchau